Tem 21 processos 48.500, 31.98.2010.59 e 36.01.2008.25. Registro de empreendimentos interletas com capacidade instalada igual a 1.000 kW, cuja concessão foi otorgada antes da promulgação da Lei 9.074 de 1995. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Por meio da nota técnica 233 de 2011, a SCG apresentou proposta de procedimento para registrar empreendimentos hidrelétricos com capacidade instalada igual a inferior a 1.000 kW, que tenham sido objeto de otorgada antes da promulgação da Lei 9.074, mediante extinção das concessões e dispensa da reversão dos bens ao poder concedente ao relatório. Procuradoria. A manifestação da Procuradoria, neste caso, senhoras e diretores, foi de 2008 para ser 485, que exigiu um prazo maior pela necessidade de oitiva de outros órgãos do Governo Federal envolvendo a matéria. Isso porque a Constituição Federal, no artigo 21, estabelece que a atividade de geração é de titularidade da União, podendo ela ser delegada mediante autorização ou concessão aos empreendedores que pretendam explorar a geração. Contudo, o parágrafo 4º do artigo 176 da Constituição estabelece que não depende de autorização ou concessão ao aproveitamento de energia renovável de capacidade reduzida. E esse dispositivo foi regulamentado pelo artigo 8º da Lei 9.074, de 1995, que estabelece a necessidade de simples registro para os aproveitamentos de potenciais hidráulicos inferiores a 1 MW de capacidade instalada. Assim, na visão da Procuradoria, esses empreendimentos com capacidade instalada abaixo de 1 MW, que antes tinham concessão ou outorga de outra forma nominada, hoje não dependem mais de autorização e o próprio constituinte afastou a execução destes serviços da União Federal, por força do parágrafo 4º do artigo 176, o que dispensa, na visão da Procuradoria, a reversão destes ativos, uma vez que não há mais continuidade de serviços a ser prestado pela própria União, podendo o empreendedor simplesmente registrar essa usina e manter-se na exploração. Entendimento jurídico esse, que foi compartilhado pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e a SPU. Portanto, esta é a opinião da Procuradoria. Senhores diretores, aqui convergem a opinião da Procuradoria, a opinião da SCG e os precedentes que temos sobre a matéria. E eu cito dois, um da minha relatoria e outro da relatoria do Dr. André Pepitone, Dr. André Pepitone, no caso da PCH Salto Curucaca. O entendimento que foi externado, tanto pela SCG, quanto pela Procuradoria, quanto por mim, quanto pelo Dr. André, ele pode ser extraído do item, do parágrafo 6 do voto, especificamente nos itens 2 a 4, que eu vou ler. A concessão em exame é formalmente incompatível com o artigo 26, inciso VI da Lei 9427, na medida em que consubstanciar ato de outorga de concessão referente a empreendimento, cuja exploração, à luz da referida disposição normativa, é realizada mediante a outorga de autorização. Sem compatibilidade a formar, o ato estatal anterior é recebido, recepcionado pela norma supervinente, como se tivesse a mesma qualificação jurídica do ato que a nova ordem aponta como adequado para a disciplina da matéria. E a concessão autorgada em 93 passou a fazer as vezes de autorização, ou seja, foi recepcionado pela Lei 9427 como autorização. Esse entendimento se aplica da mesma maneira ao caso de registro. Se uma determinada usina era objeto de concessão e pela legislação atual ela passa a depender apenas de registro, as concessões anteriores são recepcionadas pela nova ordem, ou pela legislação supervinente, também como registro. Então esse é o entendimento que tem nos precedentes, é o entendimento da Procuradoria, é o entendimento da SCG. E sobre a observação do Procuradoria de que deveria ser consultada a Secretaria de Patrimônio da União, isso aconteceu e a consultoria jurídica está no item 9. A consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão manifestou-se pela desnecessidade de reversão ao patrimônio da União daqueles bens dados em concessão ou autorização na vigência do arcabouço normativo anterior à Lei 9074 para exploração de potencial hidráulico inferior a 1.000 kW nos termos dos respectivos contratos, posturamento esse da consultoria jurídica que foi endossado pela Secretaria de Patrimônio da União. Portanto, eu passo ao dispositivo do voto. Disposto e considerando que consta dos processos em tela voto por determinar sejam declaradas extintas as concessões referentes às centrais geradoras hidrelétricas com capacidade instalada igual ou inferior a 1.000 kW que não estejam em operação comercial, bem como reconhecer a dispensa de reversão de bens desses empreendimentos ao poder concedente. E para as usinas com as mesmas características descritas no item 1, mas que estejam em operação comercial, declarar que, ao término de seus prazos de outorga, seus titulares serão dispensados de reversão de bens ao poder concedente e lhes será permitido obter o registro de seus empreendimentos para a continuidade da exploração. É o voto. Ok, discussão. É uma boa medida de desburocratização. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu determinar que sejam declaradas extintas as concessões referentes às centrais geradoras de eletrocapacidade instalada igual ou inferior a 1.000 kW que não esteja em operação comercial? Não. É isso. Bem como reconhecer e dispensar, reconhecer a dispensa de reversão dos bens desses empreendimentos ao poder concedente. E para as usinas com as mesmas características descritas no item 1, mas que esteja em operação comercial, declarar que ao termo de seus prazos de outorga, seus titulares serão dispensados de reversão dos bens ao poder concedente e lhe será permitido obter o registro de seus empreendimentos. Obrigado. 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 Obrigado.